Legal, a gente está encerrando, mas antes a sua participação, muito bom ver o pessoal participando aqui do Jornal, viu? Vamos ver os vídeos então do pessoal de casa. Boa tarde, IPTV Campina, eu e o meu netinho no chão, assistindo o Jornal da IPTV. Almoçando, família reunida, hoje a minha filha veio aqui fazer uma visita com a minha netinha, e nós desejamos a todos uma boa tarde, tchau! Tchau, muito obrigada para vocês, toda a família acompanhando, a gente fica muito grato. Boa tarde para você, nos vemos no IPTV2, que traz outras notícias da região, inclusive a cobertura desse primeiro turno das eleições. Até mais! Jornal da IPTV 1ª edição Oferecimento Supermercados PagMenos Tudo o que você precisa em um só lugar Outro Oferecimento Supermercados PagMenos